Fazem dois anos que eu te amei naquela praça Todas as flores respeitaram nosso amor A Itatuar do Palicó sujo de lama Que foi a cama de um passado que ficou Seus pais souberam desse caso proibido E resolveram me deixar numa pior Mas o que eu quero é ter você comigo Pois o meu castigo é ter ficado só Mas o que eu quero é ter você comigo Pois o meu castigo é ter ficado só Aonde ela mora Tem luzes coloridas Marcando nosso amor Marcando nossas vidas Aonde ela mora Eu já não posso ir Pois não tenho dinheiro Pra com ela dormir Fazem dois anos que eu te amei naquela praça Todas as flores respeitaram nosso amor Ainda guarda do Palicó sujo de lama Que foi a cama de um passado que ficou Seus pais souberam desse caso proibido E resolveram do Palicó sujo de casa proibido Mas o que eu quero é ter você comigo Pois o meu castigo é ter ficado só Pois o meu castigo é ter ficado só Pois o meu castigo é ter ficado só Aonde ela mora Aonde ela mora Eu já não posso ir Pois não tenho dinheiro Olha como ela dormir Eu já não posso ir Eu já não posso ir Eu já não posso ir Agora o que eu quero é ter ficado só